No último vídeo eu mostrei na prática como a gente pode ir além da propriedade Rollup utilizando uma fórmula. Nós construímos esse sistema básico aqui de gestão de projetos com base em tarefas. E além de utilizar a propriedade Rollup para simplesmente acompanhar o progresso de conclusão desse projeto com base na realização das suas tarefas, a gente também configurou duas fórmulas para poder extrair essa informação. A quantidade de tarefas pendentes e também de reuniões pendentes relacionadas a esse projeto. E no final do vídeo eu mostrei que eu utilizei essa ideia para construir o que eu chamei aqui de central de notificações, onde eu tenho um levantamento do meu fluxo de trabalho aqui por dia, de acordo com uma data selecionada. E nesse vídeo a gente vai aprender como fazer isso. Meu nome é Arline, bem-vindos de volta ao meu canal e vamos para o vídeo. Antes da gente começar, duas observações são importantes para que vocês entendam como essa minha central de notificações funciona e como também eu configurei para que ela funcionasse. Então, primeiramente, a gente vai precisar criar uma database separada ali da nossa database de tarefas. Então, a gente vai precisar adicionar uma nova. E além disso, eu defini aqui não para que todos os dias seja criada uma página com esse resumo, mas sim para que eu possa selecionar qual data eu quero acessar aqui o resumo. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui a data de ontem, né, eu vou ter aqui, graças a Deus, todas as pendências zeradas. Eu defini para que fosse dessa forma, né, e eu ainda posso utilizar essa visualização como se fosse um widget. Fica bem legal também. Então, se eu dividir aqui a minha tela, eu poderia até mesmo tirar, né, esse toggle e deixar esse resuminho aqui no canto. E aqui eu poderia utilizar para outras coisas. Então, bora lá. A database de projetos, nesse caso, ela não vai ser o foco. A gente pode até movê-la lá para baixo, porque a gente vai focar aqui nas nossas tarefas. Vou criar aqui uma database, que eu vou chamar aqui de central de notificações. Você pode chamar aí de resumo do dia, né, tanto faz. E aí, para que a gente tenha aquelas informações sobre as tarefas, a gente vai estabelecer uma relação com a database de tarefas. Então, vou buscar aqui, ó, a propriedade relação, tarefas. Vou permitir que seja mostrada também lá em tarefas e vou adicionar a relação. Então, para que eu possa ter todas essas informações aqui, inclusive eu vou descartar essas outras páginas, porque eu só vou precisar de uma, vou intitular aqui resumo do dia. Eu vou precisar relacionar todas elas a essa minha página resumo do dia. Então, vou deixar aqui, ó, todas elas dessa forma. Vocês vão ver que a gente não precisa fazer isso manualmente, tá? Mas eu vou deixá-las aqui, porque assim eu consigo acessá-las, né, a partir dessa relação. E lembrando que eu vou querer definir o dia, né, então eu vou criar uma propriedade do tipo data. Então, digamos que eu queira aqui selecionar só o que eu tenho para hoje, né, eu tenho aqui uma tarefa. Então, a primeira forma que eu vou configurar é justamente para ter esse status de tarefas. Então, vou deixá-la com esse título. E eu vou precisar definir as tarefas, né, que além de não estarem concluídas, porque eu quero saber justamente as tarefas pendentes, eu quero as tarefas pendentes do dia em questão, do dia que eu selecionar aqui essa data. Então, para isso, eu vou aqui selecionar a minha propriedade de tarefas, né, da relação. Vou utilizar aqui o ponto para poder filtrar, utilizando aqui a função filter e selecionando aqui a variável current. Primeiramente, tudo o que for as tarefas em que o status é falso, né, e também as tarefas com a data igual a hoje. E além dessas duas informações, eu preciso definir se é realmente uma tarefa, né, porque eu tenho nessa database a distinção entre tarefa e reunião. Então, eu vou querer definir aqui primeiramente o tipo. Então, o tipo tem que ser tarefa. And, selecionando aqui novamente a variável current para selecionar uma nova propriedade lá da database de tarefas. Agora vai ser status. O status precisa ser false, né, desmarcado. And, o último requisito, né, selecionando aqui current, ponto, né, que a data, né, dessa tarefa, essa data aqui, ó, seja igual a minha propriedade data. Então, ó, a data que está aqui na minha database de notificações. Então, eu vou selecionar aqui, ó, data. Com isso, eu já vou salvar para vocês visualizarem. E vou até alterar aqui, por exemplo, a propriedade data em tarefas, eu vou chamar de prazo, tá? Visualizando novamente aqui, eu vou ter, ó, as tarefas em que o status é falso, ou seja, tarefas desmarcadas, né, não concluídas, e ainda que o prazo seja igual a data que eu selecionar aqui. E justamente eu tenho, ó, o retorno da tarefa 2. Mas eu quero a quantidade, né, de tarefas pendentes neste dia. Então, eu vou finalizar aqui, ponto, função length. E aí eu tenho essa contagem. Posso, inclusive, adicionar um textinho, né? Então, aqui no início, eu vou, entre aspas, adicionar o título tarefas pendentes. Vou dar um espacinho e vou concatenar tudo utilizando o símbolo de mais. E pronto. Esse é o status do meu dia, né? Então, ontem, eu tenho zero tarefas pendentes, porque aqui, ó, ela foi concluída. Mas se estivesse desmarcada, eu teria aqui uma tarefa pendente. E essa questão, né, de eu precisar selecionar aqui a data do dia, quando eu ligar aqui o meu computador, começar o meu dia, é porque ele ainda vai estar mostrando a data do dia anterior. Então, eu consigo ver se eu tenho alguma tarefa pendente. Até mesmo já pra sinalizar que eu preciso reagendá-la, ou atualizar o seu status, né? Caso eu tenha realizado e tenha esquecido. Então, ó, agora, eu tenho aqui apenas uma tarefa pendente. Vou concluí-la. Zero tarefas pendentes. E pra que eu possa fazer isso com reuniões, já que nessa minha database de tarefas, eu resolvi também ter outros tipos, né, de atividade. Então, além da tarefa, a gente vai ter aqui o status de reuniões. E basta que a gente altere aqui o tipo pra reunião. Vamos lá aqui, ó, reuniões. Então, uma reunião pendente. Depois, concluída. Eu fico aqui com zero. E aí eu posso atribuir um ícone a essa página, ó. E eu posso editá-la. Posso aqui intitular central de notificações. E vou aqui deixá-la do tipo galeria. Vou ocultar o título, o conteúdo. Vou deixar aqui visível tanto a data, que eu posso alterar rapidamente, quanto o status de tarefas e reuniões. Pronto. Então, eu posso aqui... ...dividir a minha tela em duas. Acompanhar minhas tarefas de um lado. E ter esse levantamento do outro. Né? Sim. E com relação aqui a esse resumo, né? Porque simplesmente, quando eu criar aqui uma nova tarefa, eu ainda não vou ter esse registro. O que é que acontece? Eu crio um modelo. Não só pra eu ter um ícone, né? De nova tarefa. Então, eu vou adicionar aqui um ícone. No caso da tarefa, eu vou colocar aqui o tipo. Eu já posso selecionar daqui esse resumo do dia. E como vai ser sempre essa mesma página, não vai ser criada uma página todos os dias, eu não preciso me preocupar em atualizar isso. Eu posso já selecionar diretamente daqui. Né? Então, vou deixar aqui esse modelo como padrão. Ou eu posso ainda intitulá-lo nova tarefa, né? Porque aí eu posso também criar um layoutzinho aqui pra minha reunião. Nova reunião. Posso até alterar o ícone. Alterar o tipo. Pra que isso seja contado corretamente, né? Lá no nosso resumo. E aqui o status já tá marcado. Então, vou deixar aqui como padrão vazio mesmo. E vou editar aqui pra nova tarefa. Então, essa propriedade eu posso ocultar. E, inclusive, aqui o tipo. Porque quando eu for selecionar, né? Eu já vou ter aqui essa distinção. Então, eu vou ocultar o tipo. A gente vai ter mais espaço. Tanto pra descrever a tarefa, quanto pra visualizar aqui o título do projeto, né? Vou adicionar ainda um filtro. Pra que eu veja apenas o que ainda não foi concluído. Né? Por exemplo, colocar aqui a data de hoje, ó. Pra gente ter uma tarefa pendente. E pra que eu não precise selecionar aqui o modelo, eu posso até mesmo criar um botão. Já tô indo bem além aqui nesse vídeo. Né? Pra gente criar uma nova tarefa e uma nova reunião. Então, aqui eu já deixo um ícone de tarefa. A ação desse botão vai ser justamente adicionar uma página à minha database de tarefas. Né? Tarefas X. E selecionar aqui o modelo tarefa. Né? Nova tarefa. Então, simplesmente, o tipo já vai estar definido. Já vai ter também o resumo do dia configurado, né? Nesse modelo. E vou adicionar aqui a ação pra abrir a página que foi criada. Pronto. Vou adicionar um outro pra quando for uma reunião. Basta alterar aqui o modelo. Vou deixar aqui esses botões lado a lado. Subir aqui um pouco mais os nossos projetos. E pronto. Ao selecionar o botão pra criar uma nova tarefa, eu já vou ter aqui essa propriedade definida, né? Eu posso até aqui deixá-la oculta, né? O que me interessa são essas outras informações. Tá? Então, prazo pra hoje. E eu posso relacioná-la a algum projeto. Então, aqui é o projeto B. Ele agora apareceu aqui, ó. O resumo que a gente configurou no vídeo anterior. E aí, percebam, aqui, né? Eu só tenho informações na minha central de notificações, né? Sobre as minhas tarefas e reuniões. Porque são informações que eu extraí da relação, da única relação que eu estabeleci, né? Que foi com a database de tarefas. Se eu quisesse já informações sobre projetos, eu teria que relacionar essa minha database à database de projetos. E também configurar as fórmulas pra acessar essas informações. E essa organização tem sido muito útil pra mim, né? Principalmente porque na minha aba de reuniões, eu tenho uma visualização de calendário. Que permite que eu visualize, né? Esses registros lá no meu Notion Calendar. E assim, eu aproveito pra também marcar os horários, né? São reuniões que são agendadas em uma outra conta de e-mail. Aqui, eu utilizo simplesmente pra visualizá-las na minha agenda pessoal. E principalmente visualizando lá no Notion Calendar, fica muito mais fácil de marcar os horários, né? Também aqui nesses registros. Então, quando eu registro a nova reunião. Vou colocar aqui, por exemplo, pra hoje. E vou incluir o horário. Percebam que, aqui em reuniões pendentes, eu não consigo visualizar o registro dessa reunião. Por conta dessa informação adicional que é a hora. E pra resolver isso, o que é que eu faço aqui na fórmula? Eu preciso definir que, além dessa data prazo da reunião, nesse caso, seja igual à data definida na minha central de notificações. Eu preciso que o dia dessas datas sejam iguais, né? Não necessariamente só a data, porque aí ele não considera esse formato de horário como sendo daquele dia. Então, pra isso, eu vou adicionar aqui, ó, ao final da propriedade, um ponto pra ativar a função date. Porque aqui eu consigo especificar que eu quero justamente que as datas sejam iguais. E agora sim eu salvo e a gente tem o registro de uma reunião pendente. Agora, não temos mais. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado, que seja algo útil aí na sua organização digital. Curte o vídeo se gostou do conteúdo, se inscreve e até o próximo vídeo.